ANTERIORMENTE, NOBODY WANTS TO DIE Bora o juninho novo, tá? Eu acho que ele lançou esse mês, se eu não me engano, dependendo do tempo que você estiver vendo esse vídeo, né? Viu se tá saindo o som certinho? Deixa eu confirmar aqui, gente Tá tudo no esquema, tudo no esquema, é isso Configurations, comandade de campo, desfalto de movimento, tá? A possibilidade a gente vai vender no jogo, né? Como sempre Eu assisto, já tá ligado, que eu sempre mexo Limitar, não quero limitar nada não, mano É isso mesmo Bora Lembrando que a primeira parte do jogo aí Eu vou deixar separadinho, tá? Vai ficar gravado aí, depois quem quiser conferir a live eu deixo o link na descrição aí pra assistir o completo Eu vou deixar separadinho, tá? Vai ficar gravado aí, depois quem quiser conferir a live eu deixo o link na descrição aí pra assistir o completo Um milagro tecnológico que nos permite transferir a consciência de um corpo para o outro Isso é certo, o sonho da humanidade foi realizado O sonho da imortalidade Agora, quando a doença ou a idade começa a lutar, você pode pagar um novo corpo em sua casa de governo local Dê a sua própria família Dê a sua própria família Um novo licença na vida E não se esqueça O serviço de assinatura corporal é mandatoável para todos os cidadãos 21 anos Então, proteja sua investimento, sempre evite o risco de substâncias, nunca esqueça de inspecções mandatadas, e prioriteie seu bem-estar, físico, psicológico e, especialmente, financeiro. Algumas inscrições de inscrição vai resultar em seu corpo ser enviado a ação de baleia. E lembre-se, qualquer e todas as violações serão prosseguidas pelo Departamento da Mortação. Não você já sabe quem é o assassinato? Não é o ponto. Então, pelo menos, me diga o que está acontecendo. Grafica Maneri. Uh... Só que assiste, ok? É a parte melhor, onde ele está perguntando o suspeita. E quando você vai perguntar a mim? Você quer que eu perguntar a você? Você não quer que? Não, não. Estou em casa em casa. Ah, eu deveria me encarar? Nós sempre encararmos seuspeitos. Eu acho que você seria melhor. Parece bem-estar. Eu sempre estou bem-estar. Estou sempre bem-estar. Estou mal que você não me mandou antes de tornarmos aqui. Será que isso tenha mudado sua mente? O que teria? Onde você acha que estaríamos agora? Eu não sei... Talvez eu... Talvez eu não teria... Huh? Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? Um louco. Isso é para o novo mundo bravo. Tem certeza se você pudesse derrubar. Mas, claro, derrubar é permitido. Bloqueado como qualquer outro saída do paradiso. Cara? James? Cara? Não, perca isso. Não, perca isso. Você já está na linha. James. Sarah. 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 James Cara. Deixa eu pegar os seus drinks. Back em. Ele nos deu alguma coisa, não? Eu tenho muito bons stats até agora. Crap. Eu fico feliz de estar trabalhando com você, também. O que eu posso dizer? O que eu posso dizer? A sua reputação te precede. Especialmente depois que você desculpa a parte da cidade com aquele trem. Eu não me lembro muito sobre o acidente. Eles me disseram que era um espetáculo. Você não me lembra? Então... O que? Você ainda não está sincronizado? Eu estou em sincronizado como uma foda suíça, ok? Eu não me lembro. Eu não me lembro. Não me lembro. Não me lembro. Eu estou voltando. Você é um bom amigo, certo? Desculpa, pai. Sarah. Eu pedi a todos os autorizados. Adorei o cartão para o cara. Escute. Ele é um bom copo. Só... ... 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 Tudo bem, vamos pegar o show na rua. Eu preciso a adressa do posto próximo. Tudo bem. Parece que... TS-45-7. Você está em Times Square? Esse é o último lugar que joga bem antigo. Sim. Você gosta de assistir como os policiais usavam isso? Detectivos, não os policiais. Grande diferença. Eu vou ter a palavra. Ok, movie buff. Vamos para o package. Platform 53D, Terminal 3. Você viu que está bonitinha, hein? Tendo um objetivo, qualquer objetivo, é melhor que uma atividade. Uma alternativa para se concentrar nos sintomas. As memórias. Eu sou 120 anos. E eu não tenho nenhuma força para lembrar o passado. Outro e outro. Olha, o truque do futuro. Outro e outro. Punk investigando o crime e começa exatamente no carro ou na chuva. É igualzinho. Talvez seja isso. Olha, James. Nós entramos na perna errada. Ei, as pessoas me amam. É isso aí? Eu só quero que vocês entendam que eu estou em casa para uma promoção gorda. Eu estou trabalhando o meu ass, então eu não posso fazer nenhum erro agora. E, você sabe, você é meio notório por métodos desconvencionais. Quem? Oh, vamos lá. Todo mundo sabe que você não dá dois rachats sobre regulações. A única coisa que eu pergunto é que nós agitamos profissionalmente, ok? Desculpa, eu não posso te ouvir sobre todo o som. É verdade. É verdade, Charles. É 5 horas em algum lugar. Todo dia é sexta-feira. É sexta-feira. Ah, liberou uma opção, ó. Ei, Sarah, você sabe por que os policiais me chamaram para o jogo de béisbol? Porque alguém roubeu a segunda base. Oh, por Deus do que, James. Jogas de papo? Piada de tiozão. Jogas de papa. Jimóische… Jogas de papo? Jogas de papo? rechts agora. Tchau, Pedro! E, defa, oha, está vando o oss 쓴� understand? Deja. A Hoste é a gente medita Chicken Brewing. Bolsonaro José? Há Sug destroy a gente não sabia que ele não somos прекрас t succeed. E aí? 報verg equality unterschei跡, porque Jesus quer temas mais tratados e de� ser justos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meio Fallout o bagulho, né? Esse bonequinho, desenhado. Full name. Entra seu full name e código de envio. James Cara, 77112. A música tá mais alta que as falas? Polícia de envio. Adicional de verificação requerida. Entra o número de aniversário. Não autorizações. Zara, eu preciso acesso. Ah, certo. Entra meu número. 116739. Obrigado. 116739. Obrigado. O bagulho está no caminho. Espero que você goste. Enfim. Você abriu de novo? Um segundo. Eu tenho que mover meu carro. Oi. Eu tenho que mover seu carro, escorrer meu carro. E eu tenho que ver o carro. Eu tenho que fazer o carro. Eu tenho que ver seu carro. Eu tenho que ver meu carro. Isso é difícil. Você acaba de ver com o carro. Olha, eu dirigindo na chuva Isso me parece familiar É, uma pegada meio... É uma mistura, né, de noir com cyberpunk, cara É uma mistura, é uma mistura, né, lembrem-se, você ainda não está reinstatada Sem dúvida Essa informação é confidencial e vai ser destruída automaticamente depois de ler Selec uma secção para ler os fios O nome do sujeito é Edward Green Quem? É difícil confundir esse mug com ninguém mais Green está apontando algum tipo de exposição no Central Park Eu a vi na notícia antes Oh, sim, eu ouvi sobre isso Deixe-me procurar ela Ok, provavelmente em alguns dias Se tu abriu, ela é destruída Ok, Green, Edward Oh, porra Sarah? Você está bem? Porra, porra Oh, estou gravando no Green Meu Deus Você sabe quem esse cara é? Ahn... Está ficando com medo? Estou ficando frio? Não, não, eu estou bem O que devemos fazer? Missão Que corita Que que é a corita, cara? Eu não sei o que é curita. Há um escândalo. Seu nome fora do mar. Você sabe o que poderia acontecer se o Icarite de um cara como o Green derrubassem as mãos? E a pouca pessoa não sabia disso, o melhor. A atmosfera é tensa. Por causa dessa billa para reduzir as inscrições de corpo. Exatamente. Veja no lado mais. Eu vou acreditar que o Green derrubassem o seu sonho. Onde está o seu corpo? 5th Avenue. Ploco. Parece que é o Green's próprio apartamento. Você vai ter a chance de ver o wannabe Olympus com seus próprios olhos. Você quer ir ao lado? Não. Eu não estou autorizado para o trabalho. Eu não estou autorizado. Então, qual é o problema? Não. Eu... Eu não poderia. Especialmente em um caso tão importante. Um caso tão importante. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Atenção. Documentação será automaticamente destruído. Chia. . James. Eu... Eu sei que você ainda não está reestrutado, mas... Você se recuperou do avião? Tipo... Mentamente... Eu quero dizer... Obrigado pelo preocupação. Mas nunca me senti melhor. Eu te vejo quando eu volto. O jogo não é o jogo, ele tá vendo coisa já. Olha aí, ó. Então, eu tomo esse trabalho. Eu tomo qualquer trabalho naquele momento, mesmo que os casos políticos ficam mais rápidos, como rastlizadas. Eu estava indo para lidar com a grande sociedade, de qual eu sempre tinha uma opinião baixa. Talvez porque ela consistia principalmente de baixa pessoas. Na altura dessa altura, o ar era tão limpo que, sem o fogo, eu estava começando a sofrer. Peraí. Peraí. James, a câmera. Isso deveria ser um acidente. Os caras estão ficando da última árvore. O que você quer dizer, a última? Tipo, a última, a última? Vamos pegar o eco-right e sair daqui. Acho que cuidado para entrar no modo de dicas. É tipo uma visão do detetive, né? Pô, deixou só. A música está mais alta que o diálogo, mano. Será que assim fica bom? Não, ainda está alto. Ué? Ah, tá. Achei que tinha voltado quando eu apertei. Fala sobre isso. Oh, Hedge. Mas o cara está enforcado ali, né? O cara está pendurado, mano. Caramba. Ele realmente ficou cozido, não é? Bem, ainda vou precisar de uma foto para a identificação. Eu quero dizer, é o corpo do Green mesmo. Pista descobertas. Tinha ficado verdinho aqui em algum lugar que eu apontei, não tinha? É a impressão minha. Quer dizer, pode ser ele. Pode, mas não corta. Temos que ser certos. Esse é o caso, James. Eu não o identifico. Não oficialmente. Eu tenho uma ideia. Você não vai gostar. Esse é um caso federal, James. E nós devemos pegar o Green, não alguém. Vamos para a reconstrução. Ah, meninos dispositivos. Reconstrutor. É possível reconstruir fragmentos do evento com base nas informações coletadas. Segure L2 e na barra... Calma aí. A esquerda estiver ativa. Na barra direita estiver ativa, segure L2 e R2. Tá. Tem que ativar as duas barras, é isso? Vai voltar no tempo? O reconstrutor permite voltar... É, voltar no tempo. A área amarela no reconstrutor indica o momento em que algo significativo aconteceu. Segure L2 para mover o indicador para a área amarela no reconstrutor. Se você moveu muito o indicador, segure R2 para retornar ao momento relevante. Segure L2 para mover o indicador para a área amarela no reconstrutor. Alguma tipo de anomalia. Quem me importa? É verde. Pegue o Zecarite e vamos lá. A agonia que eu quero fazer as coisas e ficar parecendo um tutorial. Então? Esse é o problema do insurador. Vamos lá, vamos lá. Sarah, ele está morto. O que? Como... Você quer dizer a morte final? Morto? Bem, apenas... Eu quero dizer, fixe-lo. Só reconstruir-lo ou algo. Só faça algo. Olha, Sarah. Eu já vi isso antes. Não é algum erro. A coisa foi oxidada. Entendeu? Alguém queria me fazer certeza de que Green não estava voltando. Oh, eu estou de verdadeiro. Olha, ele está ficando de um árvore. O que é alguém? Então, por que o árvore está morto? James, isso é louco. Se algo estiver errado, você está ficando seco. Pelo menos temos uma teoria do crime. Ômega Code 112358. Suspecto de morto. O que aconteceu com Green? Icorita derretida. Uma substância desconhecida derreteu a parte interna do Phil. Ah, é um bagulho que eles têm na cabeça, então, né? O lado direito do corpo foi pesado. O árvore deve ter explodido depois de ter sido colado. James. Deixe fazer isso. Não foi apenas o fogo. Eu vou encontrar a causa e vamos sair. Ok. Estou na hora da explosão. Estou dentro do bagulho. O gel é flamável. Mas pode ter sido um circuito curto. Ou alguém poderia ter acolhido ele deliberadamente. Eu preciso encontrar a source. James, não me ignorare. Olha os bujiganga. Que maneiro. Olha os bujiganga. A música é no ar tocando, né? Ah, eu posso ver que você está tendo um ótimo tempo. Certo. Acho que a mulher está me incomodando, né? Cuidado minhas. Pai! Isso parece ser uma distilleria. Alguém setou o circuito curto. Karen, o que você está fazendo? É um suicídio, presidente. Um suicídio. 100% seguro. Eu não quero ouvir outra palavra fora da sua boca. Você vai derrubar qualquer coisa que você pegou. Você vai me escrever um reporte clínico sobre um suicídio trágico. Com licença. Você pronuncia o suicídio? Eu não estou a perguntar. Estou a te dizer. O que você deveria fazer? O que você deveria fazer? O que você deveria fazer? E a história. Posso... Posso... Posso ter o recorde? Que eu estressei fortemente contra esse curso de ação? Eu deveria ter sabido melhor. Eu deveria ter sabido que você poderia lidar. Mas é apenas um Icaride, eu pensei. Claro que a Kara não pode assustar algo tão simples. Estou tentando te dizer. Não há Icaride para pegar. O Green se oxidou. É um suicídio. E ela está nos olhando na frente, se gostou ou não. Eu posso olhar isso e... Não é nosso caso. Eu escrevi como suicídio. Oh, é um suicídio agora. Eu pensei que era um acidente. Você pode chamar isso... A MOTHERFUCKING Ascension, por tudo que eu quero. Apenas saiba nos livros. A MOTHERFUCKING A CIDADE NOVAIRA A MOTHERFUCKING A CIDADE NOVAIRA Nesse estilo assim de história Gin sintético Validade, junho de 2529 Caramba, dá pra fuçar em tudo É, o jogo é de investigação Tem que fuçar nas paradas Alguém com o presidente? Hum, eu o reconheço Espera, ele é verde O antigo? O primeiro Ah, ele foi trocado, né, de corpo Mas não é a primeira vez Isso é maldito O que não muda o fato Que até antes de inventar o Icarite Ele era um grande peito na política Então esse era o original O que o diabo é isso? Uma bicicleta Uma bicicleta Ou, mais ou menos, uma bicicleta E as pessoas rodavam nisso? Como? Como uma motocicleta Mas você tinha que pressionar essas coisas Apro e apro com os seus pés Para fazer isso ir Não Ouch Ou é pior que isso vai se tornar realidade Os caras vão olhar uma bicicleta E vão falar assim Como as pessoas andavam nisso, cara? Não acredito Cheio de corote Alguém Eu não fui nascida ontem. Você disse isso antes, e eu não acredito em você. Chapou o coco. Ginepeiros. Gostoso. Alguém tentou derrubar aquele gelo antes da explosão. Escreveu e deixou uma impressão. Para que eles não querem deixar ele investigar? O que ele está fazendo? Ah, você finalmente está pregando atenção. Great. Então, agora a pergunta é... O Green tentou abrir essa pleta com sua própria força? Ou alguém outro usou o ombro do Green como um pedaço de pedaço? Como é que é dos androids lá? Detroit, né? Detroit, quando a gente vai investigar com... Com o Connor. É bem nessa vibe, cara. Você refaz toda a cena para depois assistir tudo. É maneiro isso. Por que nós não conseguimos ver o morto na reconstrução? Ele cobrou suas camadas. Pelo menos habilidade. Então alguém estava aqui. Foda-se. O que? Você vai fazer isso novamente? Você vai deixar isso aqui? O que está terminado é terminado. Não tem problema em escolher. Não tem problema em escolher. Caramba, Sarah. Há brazen... E depois há... Qualquer que você é. Ah... Pense com isso, ok? Se sentir desculpa por você é uma olhada. O que aconteceu? A fuga é só azul. O que? Por que? A reconstrução precisa de grandes quantidades de energia. Às vezes a limitação não é só para o ambiente. E a fuga. A fuga. A fuga. Eu não tenho problema em escolher. Você acabou de fazer as luzes de emergência. Eu me pergunto do que o pai teria que dizer sobre isso. Não me agradeça e, por por marcaria, tenha que ir. Ah tá, agora posso voltar. A fuga. 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 Alguém não só flutuou o Transformer, mas também roubou os cabelos. Você não disse, detetive. Ok, isso é... algum tipo de emblema? Está começando a ficar interessante. Alguém carregou essa data há muito tempo. O que no mundo deveria dizer isso? Eu tenho algumas simbologia aqui. Esmeralda, blizzard, círculo... Hum, eu nunca fui bom em antropologia e beliefs. Então como você encontrou serial killers? Eu conheci um experto. Ótimo, então faça uma chamada, precisamos de toda a ajuda que possamos. Não, não. Ela está morta. Ah, porra... Olá, Jameson. Desculpe. Vamos continuar olhando. Alguém está morto aqui. Alguma coisa se sobrou aqui. Veja algo para mim, por favor? Eu preciso saber sobre uma droga chamada Prosa da Vida Introducida em 2208 É baseada na fluoxetina Um antidepressivo Dê-me todos os dados que você pode encontrar sobre as caixas Ok, controla Em Nova Iorque, duas pessoas se caem diariamente em geral? Só 12% dessas são atentas de suicídio Um relógio aqui, quer mais alguma coisa? Provavelmente algum tipo de relíquio Para os melhores amigos, sempre vindo auspiciais Green Aquele diabo tinha amigos É difícil acreditar Estou pegando uma cabeça ruim Eu me pergunto qual é o melhor amigo agora Eu me pergunto por que um dono de Green Está em sua própria casa Vamos ver o que o paciente tem a dizer Seja a ser virada Um bravo de sava Tipo de sangue de Green Tipo de sangue de pele Ele estava lutando com alguém Ou ele cortou ele quando ia se enterrar O que é demais? Talvez Ele aprendeu rápido Cara, como é que ele foi para ali, né? Ele pulou? Será que ele estava doidão? Não sei, né? Vamos ver. Não sei como é que ele se matou. Será que ele se matou mesmo, né? E aqui ele atrapalha alguns pontos. Pontos? Para o que? Esse motor poderia atrapalhar um carro até 120 km por hora, rodando em gasolina, na terra. Sabe, você sabe, é difícil imaginar que a terra em gasolina. Mas, 120 km? Não, eu não sei. Alguém ele atrapalhou. Não tem um troço de sangue na caixa. Então, ele não se matou aqui. Isso é estranho. Ah, tem uns pegadas aí, ó. ... Green's fingerprints are on the railing. So he was leaning against it? Looks that way. They came from this side. Eles? A meia da reconstrução não é inconsistente. Alguém deve estar brincando com ela. Como você acha que isso se desceu? Quem atacou fez isso sozinho? O Green foi forçado? Cara, foi forçado, né? O Green derrubou depois da luta e fez o que o perpetrator lhe disse. Eu acho que ele colocou a corda em cima da sua cabeça e depois destruiu a sua corretora. Bem, em qualquer caso, o Green não pôde. Alguém o empurrou. Espera. Há um pedaço de sangue aqui. Ele deve ter sido cortado antes da luta. Você tem uma luz de UV? Você está consciente de que a radiação de UV causa cancário de UV? O cara é cheio das bugigangas o cara, hein? O cara é cheio das bugigangas o cara, hein? Cadê o rastro? Cadê o rastro? Não vejo, hein? Ué, o cara saiu daqui... Sumiu? Não tem rastro nenhum. Não tem rastro nenhum. Ué. Forma usual. Como ele estava subindo aqui. Estava subindo por essas luta. Vou até encontrar a pista. Fala, turrão! Alô! Da hora, né? Muito maneiro, mano. A animaçãozinha das bugigangas aqui é animal pra caramba. E vocês acham até agora que o cara realmente se matou? Ele está falando com alguém. Ou como ele está pedindo por merda. É, ele estava tretando com alguém, né? Certeza. É, ele estava tretando com alguém, né? Certeza. Outro troço de sangue. Coloque com a luz da UV. 한 luz. Estou estraimando muito. Olhe isso... As linha de tr Winter... Ué Será que ele tava maluco Da droga? Vi um trailer de um game que vai vir pra PS5 Muito doido, tá? New Berlin Cara, pelo nome Não tô lembrando Mas se eu ver um vídeo pode ser que eu já tenha visto Não tenho certeza, né? É do que, troll? Terceira pessoa? O turista? Mandar o Green pro caralho Que isso? De onde o Green veio? Ele tem algo na sua roupa Um tipo de química? Hum O reconstrutor está chegando com o gosso na sua composição É que aqui não tem sistema de... Tipo, eles não controlam as pessoas, né? É um futuro, mas não tem... Um chip, alguma coisa assim É um tipo de química É um tipo de química Um tipo de química É um tipo de química Eu vou mudar o UV Oh, não, não se pretende Você não está mais medo do UV Eu não estou mais medo do luz Só a radiação Nós estamos discutindo isso É um tipo de química É um tipo de química Né? Perto da boca. Os cabelos estão saídos. A mesma coisa que o que está na boca do Green. Você acha que ele fez isso? Eu acho que alguém o fez fazer isso. O cara se matou mesmo, então? Você sabe o que eu acho? Eu acho que tudo parece exatamente como o perpetrator queria. Sério? Você se repetiu. O que é isso? Há algo aqui. James? Eu perdi o visual. Olha, ele sempre fica vendo essa mulher aí, mano. A dama de vermelho. Ah... Vou mentir. Estou na casa de vermelho. Você quer mais detalhes? Porque posso te dar mais detalhes. Não importa. Os cabelos estão no caminho lá. Então considera isso uma resposta. Se encontraram você, eu não sei o que. Você... Você é sério? Nós fomos amigos por décadas e você vai me guardar seco? Como é a situação? Eles estão vindo. É hora de secar. Sara. Hora de vazar. Oh, mas eu quero descobrir. Não vai dar tempo. O que? O que é isso? Que você nunca vai fazer nada atrás da minha espalda. Novamente. Ah, você é louco? Nós vamos pôr do Pinky? Eu vou deixar você saber, cada vez que eu vou mudar um tampão? James, os feds estão vindo. Que isso, cara. Então, coloque uma espalda e, por favor, com um pedaço no topo? Cuidado essa messa. Uau. Sim. Agora, vamos lá, movem antes de nos derrubar. Amigo, eu nunca sabia que eu estava aqui. Eu vou deixar uma bagunça. Ninguém vai saber que eu estava aqui. Eu vou deixar uma bagunça, depois de tudo. Ninguém vai saber que eu estava aqui. Ninguém vai saber que eu estava aqui. Eu vou deixar uma bagunça, depois de tudo. Ninguém vai saber que eu estava aqui. Será que eu deixo assim? Eu sou muito na dúvida, cara. Eu vou deixar uma bagunça, depois de tudo. Ninguém vai saber que eu estava aqui. Eu não sei o que que eu... Não, eu vou deixar, eu vou deixar assim. É que eu deixo... Não, eu vou deixar, eu vou deixar. Ou eu não deixo. Deixa ou eu não deixo? Eu vou deixar, vou deixar. Vê se os caras vão me pegar do mesmo jeito